Qualquer coisa a gente passa a dança bem melhor. Ah, não a gente vai ver de Robin, não. Beleza, o Jubilealzinho tá correndo. Calma, vai dar tudo certo. Eu vou de costa, o susto é menor. Ou não. Meu Deus. Vai de costa, vai aqui dentro. Meu Deus, meu Deus. Pula. Que isso, velho. É a murcha. Calma, 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 Shinobu. Vem, vem. Passa o Robin. Meu Deus do céu, gente. O que tá acontecendo? Meu Deus. Ai. Vai lá, mano. Meu Deus do céu. Calma, gente. Calma, calma, calma. Acho que a gente tá chegando no final. Tá aqui, tu me espera. Pera, no final da fase ou no final da vida? No final da vida. Calma, 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 calma. Se for a final da vida, eu sou de que eu não vou correr. Eu vou ouvir dizer que essa daí sugando o seu cérebro pelo canudinho. Cuidado, mano. Vamos, vamos, vamos. Estou seguindo a Jesus Cristo. Ai, eu tô com medo. Você tem que voltar. Meu Deus, não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Voltar, não. Eu exijo meu direito. Meu Deus do céu. Não, gente. Espera. Vem lá, mano. De cabecinha baixa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ele passou aqui agora, hein. Tranquilo passou? Calma, calma, calma. Que engraçado. Calma. Vamos, vamos, vamos. Vamos atrás. Vamos atrás. Vamos atrás. calma 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 vai ter que ir para o final vem 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 Calma, 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 vai, vai dar tudo certo, a gente vai passar dessa aqui, calma, 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 calma Eu não quero Otameta, você sabe porque eu fui de dor? Ele me deixa pra trás A gente tá lá na mesa A rogarinha lá A rogarinha lá O meu uniforme todo Calma aí, você tá bem? Ai, meu olho Caraca, é verdade Prevenido Vamos lá Pega o celular aqui, mulher Tem um monte de padaria aqui De novo? Você soltou o celular da tua? O que é isso aqui? Eu já vi um bicho desse Tem gente com lugar no braço das pernas, do braço do braço do lugar das pernas, o que que tá acontecendo? Não sei, mano Que horror, velho Meu Deus Calma, 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 calma Calma, calma Meu Deus É pra dar um abraço? Não sei, mano, Shinobu, não olha, não olha, Shinobu, não olha, Shinobu Sumiu, 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 sumiu Vem, Shinobu, vem Não sumiu não, tá atrás de você Não tá não, vem Calma, 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 calma Pode correr, pode correr Não consigo Vai A minha luz não acende mais Não acende mais, a minha quebrou A minha quebrou A minha quebrou A minha quebrou Opa, calma Opa, calma Opa, opa Eu tô travado Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Meu Deus Que isso? Não, não Não, 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 não É, eu acho que ela chugou no cérebro pra ficar onde ir É, chugou não É, chugou não Que isso? Gota? Oi Ginger? Tá tudo bem? Ai 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 Vocês aguentem buscar um papagaio ali? Ih, peraí que eu pedi a cadeira sério Eu pedi a cadeira sério Uma comadre Tá difícil isso aqui, cara Respira, respira Uma água Pira Peraí 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 pessoal gente tá todo mundo bem vermelho também tá de ralo vou falar calma deixou a porta aqui galera a gente gosta para lá tem alguma coisa lá tem alguma coisa vindo tem alguma coisa vindo meu Deus do céu calma 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 eu tô preso calma eu tô preso eu tô preso calma eu tô preso preso meu Deus meu Deus ela me deu um abraço espera acendeu a vela aqui galera é o Rengoku me espera me espera me espera o Rengoku é o tabaleiro Jaya pega a vela eu não sei se ele está com medo meu Deus do céu eu tô com muito medo Tamioka você tem que ser macho eu tô machucada você tá pedindo para o Tamioka de ralos eu tô vendo de ponta cabeça eu também é uma coisa respirando eu tô vendo de ponta cabeça eu também meu Deus meu Deus meu Deus do céu calma 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 galera sobrevivemos ao hospital galera sobrevivemos ao hospital galera calma 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 eu entendo o medo eu entendo o medo dela fica tranquilo tá vai dar tudo certo a Bito calma velho calma não entra aí não veio a casa não era planejada não tá é isso aí meu Deus eu quero ir embora não tem saída não tem saída então isso aqui já não faz mais parte do jogo Toquito você tá falando isso a gente tá no meio do nada não tem nada pra cá Toquito cadê a lua não tem nem lua eu juro pra você Toquito onde a gente tá Toquito não sei tô falando sério meu Deus gente Toquito onde você trouxe a gente Toquito eu não sei tomihoca eita ó ali era pra gente ser o final da era pra ser o final da da do 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 parque ah meu Deus só você mesmo que não me culpa não que vocês vieram vieram o que vocês quiseram vamos tentar desvendar então o que tá acontecendo porque a gente precisa sair daqui cara vai voltar as gravações de quimietos e a gente vai tá aqui perdido eu acho que a nossa única chance é sei lá tentar entrar nessa casa e ver se a gente acha alguma coisa vamos tentar então né Alô Alô tem alguém em casa beleza eu acho que é legal